50 sekizar quem vai tá Bootinha? um coção pra agrícás um coção pra agir 20 segundo táake pra agir tábam você sabe que você não pega ninguém montaer? você não sabe se expressar usei opete vai ómedinho essa ta iluminha eu vou pegar ela agora vai pedir ela iega o que é da frente alá como eu vei uuuu eita gugu O sol aqui tá muito quente. Tá, tá. Opa. Olha, tá cego, é. Desculpa, Tatá. É que eu tenho uma coisa importante pra te falar. O que? Faz de logo. Pra que você tem um sim desse? Se você pode ter um são igual a mim. E me dê logo isso aqui. Porque agora eu vou quebrar o pescoço dele. A bola deu um beijo em mim. Um beijo? Você quebrou o pescoço do meu urso. Agora eu vou quebrar o seu baixo. Ai, 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 ai. O que faz, o que faz? Eita, beijo gostoso da desglanda. me beijou? Me choro. Me também quero beijar. Você sabe o que você tem que fazer pra você. Você tem que ter atitude, do meu? Você vai chegar lá agora, e você vai pegar o urso dela, E vai jogar no chão. Tá partendo, ficou beijado. Boa sorte. É o que, Muzinho? Entende? FUJA! O que foi? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, fedor de bosta! Ô, PTA, PTA! Você, meu pivete! Tudo bem, né, meu amigo? Tudo ótimo! Que bom, eu vou ficar com o Tata hoje! Que sorte dela, viu, meu pivete? Não, peraí, não é sorte não, porque se ela descobrir que eu tenho bafo, ela não vai me querer, ó! Vixe, tem que ter coragem mesmo, mas fique tranquilo, que seu parceiro tá aqui e vai solucionar todos os seus problemas. Ajuda aí! Espera aí, da puxa, filha, fala em virar do palacinho, ó, tá ligado naquele poste que tem ali? Tá ligado que tem um lixo ali embaixo, né, filha? Que que dá sua, cê vai ficar com ela ali naquele poste? Caiu, mas tá o fedor da desgrama, ela não vai nem perceber que é você, pivete! Sei lá, ela vai estar que é o fedor do lixo, né? Boa ideia, eu vou olhar logo! Meu Deus do céu! Assim você ia matar a mulher! Eita, fedor da desgrama! Venha, meu amigo! Com esse lixo, ninguém vai sentir seu bafo de bosta! Eita, você é maravilhoso! Maravilhoso! O melhor amigo do mundo! Você sente boa sorte pra Tata, viu? E pra mim também! Oi, Tata! Oi, Tata! Oi, Tisa Larva! Por que você marcou aqui nesse lugar tão fedorinho? É porque aqui é o lugar mais escondido daqui da cidade! Bora beijar logo, viu? Que eu tô com fome! Pera aí, deixa eu pegar o luxo aqui! Pera aí, rapaz! Não! Não! Ei, rapaz! O lixo não! O lixo não, moço! Deixa o lixo aqui! Por mim, pela minha felicidade! É o meu trabalho, rapaz! Eita! Mas olha, agora vamos dar o nosso beijinho, né? Aham! Sabia que você é muito lindo! Você é maravilhosa, Tata! Tata! Não, Tata! Não! Tá na hora de mamar, bumbum! Eu tenho! Eu queria saber se você quer ficar comigo! Porque eu ganhei um carro! Ganhei um carro do meu pai! Um carro? É! Eu quero saber se você quer ficar comigo! Porque quando a gente se casar, o que é meu é vida! Meu sonho era casar com alguém que tem carro! A gente tá casado agora! Então vamos! Ai, meu amor! Que carro incrível, meu amor! Eu já quero dar um rolê, né? Eu já quero viajar! E lá foi o Rio de Janeiro! Aleluia! Ô, Tata! Tem uma coisa que eu não te expliquei! Ô, Tê! O carro que eu falei é esse aqui, ó! Você me enganou, Raul! Ô, criança! Sai! Sai! Sai daqui! Sai do meu carro! Sai! 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 Só quero sair de carro! Adivinha quem vai namorar com o Tata hoje de noite? Ui, aquele é bingo! É eu! Ai, eu vou fazer assim! Pode andar logo molhado porque é na estante que a gente marcou! Não, meu amigo! Calma! Fique na rua! Oxi! Pela sua cara você tá morrendo de feio! Eu tô mesmo! Como é que você sabe? Pela cara desidratado que tá aí, meu irmão! Eu tô quase sumindo! Eu vou te dar um copo de água pra você, meu amigo! Tá bom! Vai logo! Vai logo! Não demore não, gravete do carro! Toma, meu amigo! O teu copo d'água! Obrigado, Negueba! Vai, bebe logo! A água dessa casa é de outra cor, né? É filtrada, né, seu idiota! Vai logo! Filtrada aonde, Negueba? Essa cueca de vovô! Vai, seu picado! Toma, vai! Vai daí, seu feião! Eu botei foi remédio peles negra catorzinhos! Ô, Tata! Eu quero falar uma coisa com você! O tempo! É que eu... Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! De viagem! E viagem! E viagem! Obrigado.